O que você esperava? Eu só tenho 11 anos! Olha lá! Você estava aí o tempo todo! Vocês são tão bobos! Olha, eu tenho 15 anos e posso explicar melhor! Conheçam agora o grande Eka! Toda criança tem direito antes mesmo de nascer e é por isso que estamos aqui! Nossas mamães tiveram toda a atenção necessária para ter a gente! Mandou bem, mãe! Isso aí! Toda criança tem direito a uma alimentação adequada e saborosa! Hum! Comer comigo mesmo! Oh! Presta atenção! Toda criança também tem direito a saúde e atendimento preferencial! Não podemos esquecer que toda criança tem direito a liberdade! Mas com segurança! Até porque criança não pode fazer tudo sozinha! Mas toda criança tem sim o direito de se divertir e de brincar! Uh! Mas, 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 mas Lala! Eu tenho uma dúvida! Eu sou mesmo criança? Mas é claro, Zequinha! Criança vai até os 12 anos! Eu, que tenho 15 anos, já sou uma adolescente! E ano que vem eu já vou poder votar! Ai, ela é tão sábia! É, ela é! O ECA também assegura o nosso direito a educação! É, estudar é legal! Mas eu gosto mesmo de teatro, cinema, livros! Dã! No ECA também tem cultura! É outro direito seu! É mesmo! Nem só de filme de herói se vive um homem! Depois me chamou pra assistir contigo! Bom, e principalmente, toda criança e adolescente tem direito a diversão! Ô, Zequinha! Tá na hora do jantar! Eu e sua mãe estamos te esperando! Hoje foi muito divertido, gente! Mas agora eu tenho que ir! E lá vai ele! Nem deu tempo de dizer que toda criança tem direito a convivência familiar! E tá na minha hora de ir pra casa também! Obrigado pelo papo, Lala! E você, criança ou adolescente, você tem seus direitos! Conheça o ECA e vem se divertir com a gente!